Ouça seu chamar soprano. O inimigo vai tentar, impedi-lo de chegar até Jesus. Ele quer fazer você pensar, que dessa vez não há mais volta. E que foi tão longe, para ter de novo o amor do Pai. Não escute essa voz, não recuse o perdão. Ele oferece novamente para você. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando estar. E estende agora outra chance, para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Sei que é difícil, tomar agora a decisão. Mas, isto é preciso, se quiser um novo coração. Venha logo confessar, seus temores ao Senhor. E Ele lhe parar de todo o mal, teu viver. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando estar. E estende agora outra chance, para recomeçar. Se entregue para Jesus. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se levante e venha ao encontro do Senhor. Esqueça o passado. Esqueça o passado. Cristo oferece seu amor. Ouça seu chamar. Ouça seu chamar, não deixe de escutar. Deus clama por você, sei que quer se entregar. Não resista mais, Ele esperando estar. E estende agora outra chance, para recomeçar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Ouça se entregue para Jesus, escute seu chamar. Se entregue para Jesus, escute seu chamar. Legenda Adriana Zanotto